Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui no ano, trazendo mais um vídeo de Free Fire. Galera, vai desculpando aí um pouco aí a minha voz, talvez vá dar umas falhatas aí, galera, que eu tô sentindo ainda muita dor, cara, e eu tô mal. Peço aí que vocês que têm oração, sei lá o quê, que rezem por mim, que peçam adeus aos santos em Iemanjá, sei lá, pela minha saúde, galera, que ultimamente tá meio maquiada. Mas vamos nós, galera. Falando aqui ainda de Free Fire, galera, olha só, mano, o que tá acontecendo aqui. Vamos clicar em iniciar o jogo aqui e vamos entrar aqui no Free Fire. Esse não é um vídeo do Free Fire, do servidor avançado, tá? O servidor nacional. E chegou, cara, eu vi muitos youtubers, muitos não, alguns youtubers fizeram vídeo a respeito aí da nova roleta mágica, mano, que eles chamaram de supermercado, de evento de compra, mas é uma roleta mágica que vai de hoje até o dia 17 de outubro, mano, 17 desse mês. De hoje é 17. Então, como que funciona essa roleta, cara? Você vai entrar nela e você tem vários prêmios lá. Vamos clicar aqui, vamos entrar nela aqui e eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é que vai funcionar ela, cara, pra você não perder tempo aí tentando adivinhar e tal e perder a oportunidade de você estar ganhando aí grandes prêmios, né? Girando aí com uma certa quantidade de diamantes que a gente vai falar também quanto que é o diamante pra você girar aqui, ó. Galera, aqui funciona da seguinte maneira, mano, aqui é a chance de você ter as duas skins do coelho, que eles vieram naquele evento de Páscoa, né? Esses coelhão aqui, você tinha que fazer o desenho pra conseguir esse coelhão, não sei se vocês lembram. Muito da hora esse coelho, mano, eu não consegui pegar ele. Quem sabe eu consiga pegar agora. Como é que funciona aqui o evento? Vamos clicar aqui na interrogaçãozinha pra gente estar por dentro, né? Período do evento de 11 a 17 de outubro. A regra do evento, eliminar dois prêmios prêmios antes de começar a girar. Então você já escolhe aí dois prêmios que você não queira e marca eles e elimina. Após a eliminação, clica em girar. O prêmio fica cinza após ser adquirido e o preço aumenta a cada giro. Só é possível fazer oito giros, que no caso vai obter todos os itens com exceção dos prêmios eliminados. Então vamos supor aqui que eu não queira aqui, desses prêmios aqui, o que eu não vou querer? Esse cartão aqui, porque você ainda não removeu os itens. Ah, tá. Tá, então esse aqui eu não quero. E também não quero... Pô, mano, caixa de arma, velho, é triste. Também não quero isso aqui, velho. Rafael, mano, eu também não queria Rafael, velho. Deixa eu ver aqui o que eu não vou querer, mano. Eu não quero isso aqui. Isso aqui com certeza eu não vou querer, mano. Agora, aí é ruim isso aqui, ó. Esses dois aqui que é triste, né? Aqui, ó, fragmentos do Rafael. Não sei se tá passando meu mouse aí, mano. Deixa eu ver se tá aparecendo meu mouse. Tá assim. Então tá. E o Rafael ou a caixa de Rafael. Mano, comenta aí o que vocês eliminaram, velho. Porque, cara, tá difícil o negócio aqui da escolher entre esses dois, hein? Mas eu vou escolher aqui, mano. Eu vou escolher... Isso aqui, mano. Fragmentos ainda dá de upar os personagens. Então eu vou confirmar. Eliminei esses dois. E agora o meu giro vai ser de 19 diamantes. Tá vendo aqui, ó? Eu cliquei aqui nesse reloginho que é o histórico que eu já ganhei. Tá? E vou girar o primeiro por 19 diamantes. Vou confirmar aqui. Vamos ver onde vai cair. Provavelmente vai cair caixa de arma ou vai cair isso aqui, ó. Tá? Você viu a freada que ele deu ali no Arma Royale, mano? E agora, de 19 ele foi pra 59. Então ele já aumentou 40 diamantes. Vou girar a segunda vez. Tá? Então eu vou até marcar aqui que dessa daí ele já aumentou 40 no primeiro diamante. Primeiro giro, né? O primeiro giro ele aumentou 40 diamantes. Vamos ver quantos que ele vai aumentar agora aqui no segundo giro. Ganhei ticket diamante. De 50 e 9 ele foi pra 139. Então tá, calma aí. Segundo giro, vou marcar aqui 139. Agora já é 139 no segundo giro. Vamos pro terceiro giro. Vamos ver quantos diamantes vai ser no terceiro giro. Provavelmente agora vem uma dessas caixas aqui, ó. Tô falando, mano. O prêmio maior vai ser o último giro, mano. A garena é sacana, velho. Foi pra 199 agora, ó. 199. Terceiro giro. 199. O primeiro foi pra quanto? 49? Acho que foi 49, mano. Depois eu vejo certinho lá no vídeo. Volto o vídeo aí e vejo. Então, galera, olha aí, ó. Aí agora, provavelmente de 199 vai cair algum desses dois aqui. Depois mais um, mais um. E por último vai cair isso aqui, ó. E nisso, o cara vai só gastando diamante, mano. Só gastando diamante, só gastando diamante. Roubado? Nada, né? Deixa quieto. Comenta aí se você conseguiu pegar e quantos giros você conseguiu pegar a skin do coelhão. Caso você não tenha, né? Então aqui, eu girei três vezes. O que que acontece? Quando eu clico aqui, ó. Ticket ouro. Não girei cinco vezes, né? Ticket ouro, mano. O que que eu vou fazer com isso? Mas vamos lá. Falta ainda um dia, galera, para o grande dia, dia das crianças, né? Dia 12 de outubro, dia das crianças. Onde a gente vai poder pegar aí, ó. Quatro ticket de arma royale, quatro vouchers da incubadora, quatro ticket de diamante. E vai dar um total de doze tickets, mano. Além, é claro, de você poder, tipo, na hora do momento do login do dia 12, você escolher qual personagem que você quer ganhar aí, caso você não tenha, né? Antônio, Miguel, Misha e Caroline. E também vai poder trocar aí pelo elfo, né? O elfo aqui, ó. Esse bichinho aqui, essa isquinha aqui. Muito da hora, né? E ainda tem um super desconto no diamante royale, até 40%. Vamos ver aqui mais. E aqui, cara. Esse evento aqui, ele apareceu ainda há pouco. Eu acho que foi ontem que apareceu ele. Que é um evento de até 88% de desconto dos grandes pequenos. Como é que funciona? O cartão de mudança de nome, de troca de nome, está saindo por 99 diamantes. Todo mês, a Garena, ela coloca, né? Esse cartão aqui, sempre baratinho, né, galera? Então, ele vai estar saindo por 99, além das mochilas e outras coisas que o pacote descolado e tal. Pra quem não tem, mano, é a hora de conseguir aqui o cartão, né? Chama Violeta atualizou lá no cubo e chegou a skin da Chama Violeta aqui no cubo. Eu acho que eu não tenho essa skin, mano. Porque eu tenho poucas skins femininas. Deixa eu clicar aqui e vamos ver se eu tenho ela. Realmente, eu não tenho a Chama Violeta. Porque essa skin aqui é muito da hora ela, né? Bonita, né? Olha, e esse celulograma aí nas costas dela, eu acho bem da hora essa Chama Violeta. E ela chegou aqui no cubo mágico. Então, quem tem cubo aí, ó, é a hora, mano, de conseguir. Vamos ver o que tem aqui no especial diário. Especial diário só essas colheradas aqui mesmo. Mano, os preços dessas coisas são muito roubadas. Mas é isso aí, galera. Essa é a novidade. A novidade maior que tem aqui é desse evento que tá aqui. Deixa eu ver o que vem. É aqui no anúncio. Você entra aqui no anúncio. Que é a roleta mágica, né? Que você elimina dois prêmios e gira pelo restante. Mas comenta aí o que você achou da roleta mágica. E qual o prêmio que você conseguiu. E quantas vezes você girou pra conseguir o seu prêmio, beleza? Eu sou o Mancela Pontes. Vou ficando por aqui, galera. Peço aí a todos aí que, se possível, deixem essa força aí. Dê um like aí. Compartilhe o vídeo, beleza? Então, vou indo nessa. Fiquem todos com Deus. E eu fui.